Ele só queria saber o que estava acontecendo A primeira tragada o fez perder a noção do tempo Amigos e família eram apenas uma vaga memória Naquela madrugada agora era tudo ou quase nada Pessoas desconhecidas diziam-se amigas no meio daquela roda Todos os seus problemas e preocupações pareciam ter ido embora Fez tudo aquilo pra ver se encontrava logo uma saída Mas ele se esqueceu que esse era um caminho só de ida E ele se entregou, se deixou levar E ele desistiu, jogou tudo pro ar O que ele deixou, esqueceu de falar Não interessava mais, pois já era tarde demais Pra ele voltar Travado colegial, época infernal Onde tudo começou A morte de seu pai Um bebado louco que a própria cova cavou Um velho estranho fazia de tudo pra tentar lhe acalmar Dizia Dizia, venha cá Prova mais um pouco, eu sei Tu vai gostar Ele se entregou, se deixou levar E ele desistiu, jogou tudo pro ar O que ele deixou, esqueceu de falar Não interessava mais, pois já era tarde demais Ele voltar Tudo está devagar Pisando em falso Sem ter onde chegar E vai caminhando Até se arrastar No fundo do poço Sem o sol pra te iluminar Ele se entregou Se deixou levar E ele desistiu Jogou tudo pro ar O que ele deixou Esqueceu de falar Que não interessava mais, pois já era tarde demais Ele voltar